Bom dia pessoal do canal, aqui quem fala é Marisa Camargo e resolvi fazer um vídeo pra vocês aqui de um sabão de álcool que eu fiz, olha só que maravilha que ficou, esse sabão é uma beleza, ele clareia a roupa, ele é bom pra lavar louça, é muito bom esse sabão e eu faço sempre aqui na minha casa, eu não compro sabão, eu sempre faço aqui na minha casa esse sabão porque ele é muito bom, vale muito a pena você fazer, dá pra lavar roupa no tanquinho também, dá pra você fazer sabão líquido, então esse era o vídeo de hoje, se inscreva no canal aqui, todos os dias tem vídeo, muito bom vídeo da palavra do Senhor, que Deus abençoe.